Eu conheço, eu conheço, tá muito rápido Certeza, isso aí não é lag nunca E ela só tá com uma bomba, vou chegar nela, vou chegar nela, se liga Ó pra isso, mano, ó pra isso É só olhar pro mapa, mano, a velocidade que ela sai Ó pra isso, mano, não tem como King Shang, made, made A direita chegando Tá na base já Tá, vai tomar no cú, mano Ó pra isso, mano, ó pra isso, cara Não existe Ele não dá nem pra levantar Olha isso, olha isso Eu experimentei, eu experimentei Levantei ela, vou dar slow Não, mano, não tô errando Não dá pra acertar, ó pra isso, mano Sai daí, não dá pra acertar, não dá pra acertar não, mano Impossível Impossível de matar você pelo menos Eu não acerto nada, nem com slow